Este vídeo é um oferecimento de VucSeguros, não deixe a sua moto desprotegida, seguro de guincho, seguro completo. Ligue agora e peça a sua cotação. VucSeguros é parceiro aqui do canal. Bom dia, bom dia americano. Tem moto custo nova no pedaço, hein? Vamos falar um pouquinho hoje no nosso podcast, porque apareceu novidade no site da revista indiana Rushlane, mas antes disso aí, você que não está inscrito no canal, cara, vai lá e procura se você está ainda inscrito ou não, porque o YouTube tem removido várias inscrições. Deixa eu botar no ar para vocês aqui. É a nova Pajaj 2022. Não está pronta essa imagem, uma renderização feita pela revista Rushlane. Vou explicar todos os detalhes de como que eles chegaram nesta renderização e o que nós podemos esperar. A história é a seguinte, pessoal. A Bajaj, que tem parceria com várias outras empresas, decidiu que está na hora de lançar no mercado indiano, agora já em 2022, uma moto na categoria ou cruiser, ou clássica, ou roadster. Essa moto aqui foi feita pelo desenhista da revista Rushlane, captando essas ideias. Por que a Bajaj decidiu investir nesse mercado? Essa moto é inspirada em uma moto chamada de Trident, da Bajaj, porque ela está vendo uma abertura muito grande no mercado indiano e uma concorrência muito grande no mercado de motos, como, por exemplo, motos da Royal Enfield. Nós temos várias, né? Meteor 350. Temos a nova Hunter 350, que será lançada dentro em breve. A gente vai trazer todas as informações aqui. Nós temos a Classic 350, nova geração. Lá na Honda, nós temos a Honda Hines, a CB350. Nós temos motos da Java, na Java Perak, e outras mais aí. Tem a BSA, que vai ser trazida, agora já foi, né? Já está sendo lançada pela Mahindra, que é uma marca indiana, mas está ressuscitando marcas que foram sucesso no mundo, como, por exemplo, a BSA. E todas essas motos, elas têm uma peculiaridade. Estão na casa das 200 e 300 cilindradas. Então, baseado neste fato, a Bajaj já anunciou que está em produção, embora não tenha imagens oficiais dessa moto. E essa moto é, na realidade, uma renderização. Antes que as pessoas que gostam de comentar aqui no canal falem que essa moto não é uma moto custom, até concordo com vocês, tá? Pode até não ser uma moto custom, mas também não é essa moto que será apresentada, né? A gente não sabe o que vai ser apresentado dentro em breve. O que nos chama a atenção é que será uma moto na categoria das motos de média cilindrada, então está escrito aqui na reportagem, 200 e 300 cilindrados. É importante. Provavelmente, ela vai seguir o padrão da moto da Bajaj, chamada de Triumph, que é um motor com três cilindros paralelos. Ele até colocou o motor aqui na imagem. Seria um motor com três cilindros paralelos, mas não temos certeza disso ainda. Então, como eu disse, ela vem para concorrer com motos no estilo Roadster. Então, provavelmente, ou ela seja uma custom ou seja uma Roadster. Se ela for uma Roadster, ela será mais parecida com essa moto que está aqui na imagem. Quem está ouvindo pelo Spotify não tem as imagens, mas pode sempre procurar o canal do YouTube. E se procurar, já confere se está inscrito, tá? Já ajuda a gente aí. Ou pode procurar no Google, tá? Você vai acessar as imagens dessas motos aí, ou dessa moto aí. Bom, é uma notícia legal para nós. Aí eles imaginam também que ela venha por ter esta configuração de 200 a 300 cilindrados, que vem alguma coisa em torno dos 20 cavalos de potência, ou pode ser um pouco mais, né? Obviamente, essas informações não existem. É um artigo especulativo, mas é um artigo especulativo que eu acho interessante trazer para a discussão nossa maior do podcast, porque ele já revela a intenção da Bajaj de produzir mais uma moto de 250 cilindradas, que seja na categoria ou clássica, ou Roadster, ou Cruze. Vamos torcer para que seja uma Cruze, obviamente. E por que isso, pessoal? A gente sabe que agora, no ano de 2022, eu estou procurando exaustivamente informações na internet, e as últimas que nós temos são lá de setembro do ano passado, já demonstram que, no ano de 2022, a Bajaj, ela venha para o Brasil. Então, essa moto da Bajaj, ela provavelmente, se estiver na linha, existe a possibilidade de uma moto dessa, nessa Bajaj Triumph Trident, chegar aqui no Brasil, simplesmente porque a Bajaj, ela vem para o Brasil, e nós esperamos que ela traga todas as suas motos na categoria das médias cilindradas, como, por exemplo, as Bajaj Avenger, que já existem, estão aqui na Argentina, estão na Índia, que são na casa ainda 160 cilindradas e 220 cilindradas. Nós já falando dessas motos aqui no canal. De qualquer forma, é uma novidade, estaremos de olho nessa nova Bajaj Triumph 250, uma motocicleta inspirada na Bajaj Trident, e que será ou na categoria das Roadster, ou das Cruze, ou das clássicas, para competir no mercado indiano, e que provavelmente vai respingar aqui para nós no Brasil. Preço dessa motoca, tá? Eles estão imaginando algo na casa das 2 mil rúpeas indianas, o que, na realidade, se nós convertermos diretamente para o real, as rúpeas indianas, ficaria na casa dos 13, 14 mil reais, um preço extremamente acessível. Obviamente, de novo, é uma especulação, a gente não sabe exatamente a que ponto chegaria uma moto dessa em termos financeiros aqui no Brasil, mas já fazendo essa conversão, já nos dá uma ideia para poder trabalhar com valor lá na frente, né? Então, vamos que vamos, vamos ficar de olho, vamos ver se essa renderização se confirma, se é algo mais voltado para o universo Cruze, se é algo mais voltado para o universo clássico, ou se é algo mais voltado para o universo das motos Roadster, que seria exatamente essa renderização da forma como está aqui trazida pela revista Rushlane. O que importa para nós é que cada vez nós tenhamos mais opções de motos clássicas, custom, né? Roadster, principalmente aqui no mercado nacional, o que nos deixará em uma situação muito mais confortável do que a situação que nós temos hoje, apenas com uma marca e uma moto que está, digas de passagem, a gente tem mostrado os números aqui no canal, nadando de braçada no famigerado mercado nacional, simplesmente porque nada sozinha, né? Mas eu tenho esperança muito grande que para o ano de 2022, que é o ano que vem, que começa daqui a algumas semanas, essa situação, ela mude um pouco, principalmente com a chegada de novas motos na categoria das 250 a 350 cilindradas, e a Bajaj é com certeza uma esperança muito grande, porque já até tem motocicletas que pode colocar diretamente aqui na linha brasileira, assim ou tão logo ela comece. Beleza, pessoal? Tenhamos todos uma excelente semana de segunda-feira. Vou pedir de novo para você, olha sua inscrição, veja se você não foi excluído do canal pelo YouTube. Pode ter acontecido, ter acontecido com milhares de pessoas, não estou falando com centenas, não, com milhares de pessoas, tendo em vista que o canal está com mais de 55, quase 56 mil amigos, né? Então, milhares de pessoas têm perdido a inscrição. Dá uma olhadinha, que é assunto sério. Um abraço e, essa semana promete, hein? Daqui a pouco eu volto. Valeu, tchau, tchau.